Olá pessoal, neste vídeo iremos dar continuidade ao nosso tópico de classificação dos trocadores de calor da disciplina de operações orientadas 2, sendo o objetivo deste vídeo classificar os trocadores de calor de acordo com as características de construção. É importante ter em mente que esses critérios de classificação dos trocadores de calor que vimos até o momento, eles não estão totalmente explícitos na maioria da literatura de trocadores de calor. Na verdade na literatura em língua inglesa isso é mais comum, na literatura que está em língua portuguesa não é tão comum ter todas essas classificações bem detalhadas, tá bom? Já essa classificação de acordo com a construção do equipamento é o tipo de classificação mais comumente encontrada em livros didáticos, tá certo? Em língua inglesa, a gente pegando por exemplo o livro do Chai Siculic ou o Cacace, né? A gente já consegue observar essa classificação, tá bom? Com todos esses critérios bem detalhados e até mesmo em handbooks, né? Mas em livros didáticos de graduação já é algo um pouco mais raro, tudo bem? Isso também tem a ver, né? Porque o que fundamenta, como veremos em aulas posteriores, o que fundamenta o projeto dos equipamentos, né? São as fundamentações, são as correlações, né? Para os números adimensionais, para o número de núcleo, por exemplo, e essas correlações, né? Elas são baseadas na geometria do equipamento, né? Então, e na geometria do sistema, né? Então isso faz total sentido, tá ok? Então, de forma resumida, nós podemos classificar os trocadores de calor em quatro grupos, né? Os trocadores de calor tubulares, né? De placas, superfícies estendidas e regeneradores. Vocês verão que alguns tipos de trocadores de calor pode, de certa maneira, se enquadrar em duas classificações dessa, né? Como, por exemplo, tubos, tubos aletados, né? Pacas aletadas, né? Então pode configurar esses dois tipos de classificação, mas na literatura, geralmente, a gente encontra dessa forma aqui, né? Lembrando que essas três primeiras classes aqui estão relacionadas com os recuperadores, né? Os recuperadores de calor, né? Que será o foco que nós teremos nas próximas aulas, né? Em relação à avaliação e projeto de equipamentos, né? Então os tubulares podem ser divididos nesses três tipos aqui, bitubular, casca e tubo espiral. Existem outros, né? Podemos encontrar outros, mas os principais, né? Encontrados na indústria química são esses aqui. Há placas também, paralelas, espiral, lamelar, outros, né? Superfícies estendidas de placas e tubulares, regeneradores, estáticos e dinâmicos. Um detalhe, né? Que é importante frisar aqui, é que algumas dessas classificações, né? Alguns nomes, eu fiz a minha tradução literal, tá bom? Como a maior parte da literatura, né? Atual de trocadores de calor estão na língua inglesa, temos poucos livros tratando exclusivamente de trocadores de calor em língua portuguesa, então não sei qual é a melhor tradução, né? Então eu utilizei uma tradução que eu achei mais interessante. Entretanto, eu coloco nos próximos slides, vocês vão ver que tem o nome do trocador de calor, né? Em português e ao lado tem o nome inglês para ficar mais fácil de vocês encontrarem isso na literatura, tá bom? Então o primeiro tipo de trocador de calor que nós vamos estudar são os trocadores de calor tubulares, né? Que eles são os mais utilizados na indústria, né? Em diversos tipos de aplicações e um ponto muito importante que esses trocadores têm é a flexibilidade de projeto. O que que isso significa? Como no mercado, né? Tubos, né? Já são fabricados em diversos padrões, fica muito simples, né? De você pegar às vezes um trocador de calor já existente e modificado para uma outra aplicação, peça de reposição, range de aplicabilidade, né? De variáveis de processo, como temperatura, pressão, vazão, enfim, tá bom? São também trocadores bastante indicados, né? Para altas pressões manométricas, lembrando que pressão manométrica é a diferença de pressão entre a pressão do sistema, né? Dentro do equipamento e a pressão atmosférica. Grandes diferenças de pressão entre os fluidos também, tá certo? E geralmente são projetados para aplicações líquido-líquido, né? Isso não quer dizer que não há trocadores de calor tubulares para aplicações a gás-gás, né? Mas geralmente são, porque quando você, né? Quando é necessário utilizar algum tipo de trocador desse para aplicação gás-gás, provavelmente iremos ter que utilizar letras, né? E aí já entra, né? O trocador já pode ser classificado como superfície estendida, como veremos adiante, tá bom? Então aqui nós temos os exemplos dos trocadores de calor tubulares que iremos falar brevemente aqui, que é o casco de tubo, o bitubular e o de tubo enrolado. Um detalhe que é importante a gente ter em mente é que essa aula, né? Desse tópico de classificação dos trocadores de calor, nós veremos apenas uma visão geral dos equipamentos e quando formos estudar cada trocador de calor específico, iremos tratar com detalhes, né? Da sua estrutura, principais partes, né? E algoritmos de seleção e projeto. Tudo bem? Então, o trocador de calor bitubular, né? Da classe de trocador de calor tubulares. O bitubular é o trocador de calor mais simples que nós encontramos em termos de configuração. Nada mais é do que um tubo dentro do outro, né? Por isso essa configuração, como podemos observar aqui, tá bom? E esses trocadores, eles são bastante utilizados, né? Quando pequenas áreas de troca térmica são requeridas, e aí entra também a questão da flexibilidade de aplicações, porque esses trocadores, eles estão no mercado, né? Em forma de grampos, como podemos ver aqui uma bateria de grampos, ó. Então, aqui cada grampo desse, né? Nesse formato de U, ele vai ter uma área tubular, né? Uma área interna, tá bom? E uma área externa, que é chamada de área anular. Então, caso, por exemplo, há alguma danificação em algum desses grampos, você pode trocar apenas aquela peça específica. Ou, caso aumente ou diminua a vazão requerida, né? Ou vá utilizar aquele equipamento para uma outra aplicação, basta selecionar a quantidade de grampos adequada que atenda à sua necessidade, tá ok? Por conta, né? Do diâmetro hidráulico, né? Ser um pouco maior, ser maior do que comparado, por exemplo, com os tubos do trocador de calor com as que tubo, esse equipamento, né? Ele é ideal para aplicações com altos índices de incrustação. A incrustação, pessoal, veremos no próximo tópico de teoria dos trocadores de calor, não é nada mais do que a formação de corpos sólidos na região de escoamento. Então, isso pode prejudicar a transferência de calor e também a queda de pressão, tá bom? Uma outra indicação da utilização de trocadores de calor bitubular é quando ocorre o cruzamento de temperaturas, né? Isso é caracterizado quando a temperatura de saída do fluido quente, ela é menor do que a temperatura de saída do fluido frio. Isso só pode ocorrer, né? Como veremos nas aulas sobre o trocador de calor bitubular, poderemos demonstrar isso, na verdade, matematicamente, que isso só pode ocorrer para fluxo de... E quando o trocador de calor está operando em fluxo contra a corrente, né? Que é quando as... O sentido das correntes estão... Quando as correntes estão escoando em sentidos opostos. Tudo bem? Bem, outro tipo de trocador de calor, esse aqui é o mais popular, né? Até temos aqui como... Um ponto dele, né? Que ele é... Representa mais ou menos 90% dos trocadores de calor utilizados na indústria química. São os trocadores de calor casco e tubos, certo? Ele é considerado o cavalo de força da indústria química, né? Para troca energética. E ele apresenta diversos tipos de configurações, né? Diversos padrões. Mas a instituição que padroniza as estruturas, né? Os trocadores de calor, os tipos, é a tema, tá certo? Que iremos também tratar isso com mais detalhes no tópico específico de trocadores de calor casco e tubos. Ele praticamente não há limites operacionais, pois são diversas configurações que podem ser obtidas com o trocador de calor casco e tubo. E uma das razões de ele ser bastante utilizado na indústria química é o fato de ele ter algoritmos de projeto bem estabelecidos, né? E já bem consolidados, como por exemplo, o método Bell Delaware, né? Há outros métodos também, como o método Kern, né? Iremos ver isso também com mais detalhes no tópico relacionado a este tipo de trocador. Esse é um trocador que iremos realmente estudá-lo com bastante detalhe. Outro tipo de trocador de calor tubular, né? É o trocador de calor de tubos enrolados, né? É a forma como eu fiz a minha tradução literal, tá certo? Ele é um trocador de calor de projeto bastante complexo, como podemos ver aqui, né? É um equipamento bastante sofisticado. Ele é utilizado na indústria, bastante utilizado na indústria criogênica, né? Por ele apresentar bastante microcanais, né? Ele aguenta, ele suporta, indicado para processos de altas pressões e que utilizem mais de um fluido simultaneamente. É um trocador de calor, né? Com bastante peculiaridades, né? O projeto dele não é tão trivial, como não é tão amplamente disponível na literatura, né? Sendo bastante bem restrito aos produtores, aos fabricantes desse tipo de equipamento. Então, aqui nós temos uma ilustração, né? E aqui uma foto de um trocador Linde, certo? Uma classe de trocadores de calor também bastante utilizada e vista na indústria química são os trocadores de calor a placas. Os trocadores de calor a placas, eles são caracterizados, né? Como o nome já diz, por ter estruturas na forma de placa, onde há a troca térmica, né? A troca térmica, a área de troca térmica, ela é feita nessas estruturas, né? Assim como nos trocadores tubulares numa estrutura no formato de tubo, né? Em tubos. E no trocador de placas em estruturas na forma de placas. Sendo que essas placas não necessariamente estão na forma plana, né? Porque nós também temos o trocador de placas, como podemos ver aqui, de placas paralelas, né? Vamos chamar assim. O trocador de calor lamelar e o trocador de calor de placas em espiral. Aqui iremos tratar alguns detalhes desses equipamentos adiante. Qual as principais características desses equipamentos? São equipamentos com altos valores de coeficiente global de transferência de calor, né? A maioria deles, a esmagadora maioria, são classificados como trocadores de calor compactos, né? Como vimos na aula anterior. Geralmente, a maioria deles não são muito adequados para altas temperaturas e pressões, né? Ou grandes diferenças de temperatura e pressão. E são boas opções, justamente por serem trocadores compactos, quando o espaço é algo muito valioso, né? Por exemplo, precisamos de um trocador de calor para processamento primário de petróleo em uma plataforma, né? Então, ali o espaço é algo muito valioso. Então, trocadores de calor compactos, né? Eles são uma boa alternativa para esse tipo de situação. Então, aqui nós temos o trocador de calor de placas, né? Vocês também podem encontrar ele de placas paralelas ou placas brazadas, né? Ele nada mais é do que várias placas, tá bom? Como podemos ver aqui nessa figura de uma ilustração do trocador de calor da Alfa Laval. Várias placas em que o fluido, né? O fluido quente e o fluido frio, eles escoram entre os canais formados... Escoram nos canais formados entre as placas. Essas placas apresentam rugas, né? Essas rugas estão diretamente relacionadas ao coeficiente de transferência de calor do equipamento, né? Então, vai ter diversas configurações de rugas, digamos assim. Eles podem ser acoplados de forma... Por vedações, podem ser soldados e outras formas de construção, né? Aqui nós temos o exemplo de um trocador de calor de placas paralelas, né? Ele tem uma grande flexibilidade na utilização. Isso por quê? A transferência dela, a área de troca térmica, está totalmente relacionada com o número de placas, né? Então, se eu preciso, por exemplo, eu tenho um trocador aqui, como esse, né? Da nossa foto. E eu preciso de uma demanda energética maior, bastaria eu acrescentar mais placas aqui nessa minha estrutura, tá bom? E eu teria essa área de troca térmica, nessa nova área de troca térmica, tá bom? Geralmente, eles apresentam de 30% a 50% do tamanho de casca e tubo. Então, eles são bastante compactos, né? E são amplamente utilizados na indústria farmacêutica alimentícia. Esse é um equipamento que é muito utilizado, por exemplo, no processo de pasteurização do leite, né? Na verdade, a sua utilização, né, iniciou-se para esse tipo de aplicação, tudo bem? Então, como ele é um pouco mais fácil de controlar a temperatura, né? Fica mais tranquilo de fazer esse tipo de processo. Porque o processo de pasteurização, nós temos que aumentar a temperatura, né? Do sistema, mas também não podemos aumentar tanto para não perder algumas propriedades interessantes para o alimento ou para o medicamento, por exemplo. Um tipo de trocador de calor bem peculiar também é o trocador de calor de placas em espiral, né? Onde, no final das contas, ele é construído a partir de uma placa, né? De duas placas enroladas através de um eixo, né? Como podemos observar aqui, são trocadores que inicialmente foram utilizados na indústria de celulose, né? Acredito que na Suécia. Foi onde surgiram as primeiras aplicações desse tipo de trocador de calor. Ele é indicado para pastas líquidos, né? Com materiais suspensos, né? Até 50% de sólido suspenso. Esse trocador de calor, ele pode ser operacionalizado. Líquidos de alta viscosidade também, né? E geralmente apresentam em torno de 80% do tamanho de casca e tubo. Então, é muito interessante, né? Veremos isso nas próximas aulas. Principalmente nas aulas de seleção de trocadores de calor. Que, para uma mesma aplicação, nós podemos ter diversos trocadores de calor que podem ser utilizados, né? Para essa aplicação. Só que aí, outras variáveis devem ser levadas em consideração para a escolha do trocador de calor. Então, por exemplo, um trocador de calor, um casca e tubo e um espiral, ele atendem a minha necessidade. Só que aí, eu tenho que avaliar como é que é o espaço que eu tenho disponível. A manutenção do trocador de calor, né? A peça de reposição para esse trocador de calor técnico especializado para poder fazer esse tipo de serviço. Tudo isso deve ser levado em consideração para as condições de projeto. Como ele, né? Às vezes, uma das limitações para esse tipo de trocador é que, como ele é na forma... À medida que a gente vai precisando de uma área térmica maior, o diâmetro dele vai aumentando. Então, pode chegar a um limite que ele não pode mais ser uma impossibilidade de construção desse tipo de trocador. Dependendo do diâmetro da área de troca térmica necessária, tá certo? Um outro tipo de trocador de calor, de placas, é o trocador de calor lamelar. Ele é um trocador de calor similar ao casca e tubo, só que no lugar que nós temos um casco, tá bom? Como podem observar aqui, um casco. E, dentro desse casco, nós temos tubos passando por ele. Tubos não, desculpa. Temos placas, né? Temos canais, canais gerados por placas paralelas, tá certo? É similar ao casco e tubo. O casco e tubo também é um casco formado por tubos, por um feixe de tubos. Só que aqui no lamelar nós temos uma carcaça, um casco, com canais formados por placas. Então, aqui nós temos uma ilustração. E já aqui nós temos mais ou menos como seriam esses canais, né? Que seria por aqui que os fluidos passariam, tá certo? Eles apresentam queda de pressão minimizada, por não ter muita... Por exemplo, no trocador de calor casco e tubos, como veremos nas próximas aulas, o fluxo, muitas vezes, ele é desviado por chicanas. E isso pode gerar, pode aumentar a queda de pressão no equipamento. Então, esse equipamento, como ele tem pouco desses desvios, né? A queda de pressão dele é, geralmente, minimizada em relação ao casco e tubo. Pode ser utilizado para outras pressões de operação também. E a manutenção dele tende a ser mais simples do que o casco e tubo. Vamos lá para um exemplo. No casco e tubo, nós temos feixes de pequenos tubos, né? Na verdade, tubos com diâmetros pequenos. E aí, caso algum problema ocorra no trocador, provavelmente, talvez, toda uma estrutura terá que ser trocada. Já no lamelar, nesse trocador aqui, a gente pode ter, às vezes, só a troca de alguma placa dessa, ou de um número bem específico de placas. Então, a manutenção tende a ser mais simples do que o casco e tubos, tá ok? Aí, uma outra classificação que nós temos são os trocadores de calor com superfícies estendidas. Aqui nós temos vários exemplos, né? Aqui, como vocês estão nessa disciplina, né? Então, vocês já pagaram a disciplina de transferência de calor, fenômenos de transporte, enfim. Onde lá teve um tópico, né? Que geralmente dá muita dor de cabeça para o pessoal, que são o tópico de aletas. Então, superfícies estendidas nada mais são do que aletas, né? Que são estruturas que são adicionadas à estrutura primária do sistema, né? Então, por exemplo, aqui nós temos tubos aletados, né? Em que a estrutura primária do tubo, como nós temos aqui, elas são estendidas, né? Com a adição de aletas, que são essas camadas, né? Essas peças de metal aqui adicionadas ao tubo, né? Então, nós também temos placas aletadas, né? E aqui nós temos uma estrutura onde nós podemos observar essa extensão, né? A partir de aletas, tá certo? Um exemplo do dia-a-dia, né? Que todo mundo usa, mas ninguém, geralmente, a maioria das pessoas não tem a oportunidade de observar, é o trocador de calor, né? Que nós temos no processador do computador. Então, ali, aquela superfície, né? Daquela placa, né? Inserida em cima do processador de calor, do processador de computador, é justamente para trocar calor de forma mais eficiente. Ali são aletas, tá certo? O radiador do carro também é um exemplo, né? Que nós temos. Nós temos lá uma estrutura com aletas para aumentar a superfície de troca térmica. E aí, aletas, né? Elas podem aumentar entre 5 e 12 vezes a área de troca térmica, né? E são bastante utilizadas para fluidos com baixos coeficientes de película. Por exemplo, os gases, né? Gases, alguns tipos de líquidos também, podem ter um baixo coeficiente de película, quando, dependendo da condição operacional, é interessante utilizar aletas no processo, né? No equipamento. E aí, detalhe, né? Nós podemos ter, por exemplo, no caso de tubos, aletas externas e aletas também internas, né? No tubo. Então, é importante ter em mente tudo aí. Também, iremos fazer uma breve revisão quando formos projetar os equipamentos, né? Então, veremos trocadores de calor bitubular, por exemplo, casca e tubo, com tubos aletados. Então, teremos que fazer uma breve revisão de como calcular, né? O coeficiente de película para este tipo de geometria. Por fim, nós temos os trocadores de calor regenerativos, né? Mais conhecidos como regeneradores. Eles são amplamente utilizados nas indústrias de vidro, cimento e siderúrgica. Não apenas nessas indústrias, né, pessoal? Mas, principalmente nessas. Porque são indústrias com alta demanda energética. Indústrias que liberam, geralmente, muito gás quente. Então, esses regeneradores, eles são utilizados muitas vezes para aproveitar o calor desse gás quente já nos processos de combustão dessas indústrias e utilizar esse calor de uma outra forma dentro do próprio processo. Então, isso daí aumenta a eficiência dessas indústrias, né? De vidro, cimento, siderúrgica e também de usina de força, entre outras. É um trocador de calor, por mais que ele seja de grandes dimensões. É um trocador de calor altamente compacto, né? Porque lembrem que o que a gente comentou no vídeo sobre compactidade, né? Não é necessariamente que um trocador de calor compacto seja pequeno, né? Mas ele é bem menor do que seria um trocador de calor não compacto. Além disso, ele tem um custo relativo substancialmente menor que um recuperador com a mesma capacidade. E isso eu tô falando o quê? De capacidade, né? De número de transferência de calor, né? De transferência de calor por área, né? Então, esse custo, ele é menor. Porém, ele é um trocador muito grande, né? A dimensão dele é bastante elevada então acaba aqui não sendo um equipamento barato, tá bom? Vamos mostrar pra vocês aqui um exemplo de dois... de dois trocadores de calor das duas formas, né? Das duas classificações pra esse tipo de trocador de calor que é o trocador de calor estático e o dinâmico, certo? Então, vamos aqui para o estático pra poder mostrar pra vocês as estruturas que nós temos nele, né? Então, ele nada mais consiste no quê? Uma matriz sólida Consiste em uma matriz sólida onde nós temos... Esse aqui é o estático, viu, pessoal? Deixa eu voltar aqui... Desculpa... Uma matriz sólida, né? Onde nós temos a passagem de um fluido, no caso aqui, né? O fluido quente Desculpa, o fluido frio passando pela matriz sólida como vocês podem observar aqui Essa matriz sólida vai ser resfriada E, posteriormente, o fluido quente Ele vai passar pela matriz sólida e ele vai resfriar a matriz sólida e, consequentemente, sair mais frio do que ele entrou Certo? Então, esse tipo de trocador de calor Esse tipo de regenerador de calor Ele é classificado como estático Por quê? Porque a matriz sólida dele está parada Já o outro tipo de regenerador de calor É o regenerador de calor dinâmico Em que, simultaneamente, à medida que vai passando A corrente fria Também vai passando a corrente quente Como podemos observar aqui E a matriz sólida Ela não está parada Ela está em movimento Tudo bem? Lembrando que Variáveis como a velocidade Com que Esta matriz sólida Ela gira As dimensões dessa matriz Tudo isso deve ser levado em consideração No projeto Do equipamento Então, nós temos aqui O gás de exaustão Que sai quente O gás de exaustão Que sai quente O ar de resfriamento Então, esse ar Que antes estava quente Ele sai um pouco Com a temperatura menor Tudo bem? Eles apresentam estruturas também Como esses gás Eles podem ter Partículas incrustantes Então, o equipamento Ele é projetado de uma forma Para que a incrustação Seja a mínima possível E com o girar Da estrutura Haja uma auto-limpeza também Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, é isso Estamos já na Parte 5 Desse tópico Faltam apenas Mais duas partes Para encerrarmos Essa introdução Teórica Acerca da classificação Dos tocadores de calor Vão colocando nos comentários As dúvidas Que eu vou Respondendo Assim que eu tiver A disponibilidade Não esquece De deixar o like No vídeo Muito obrigado E até a próxima E até a próxima